Olá, boa tarde, meio-dia e um minuto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição que está começando com imagens de Vitória da Conquista. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o Estado, é sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Você já ouviu falar sobre o imposto do pecado? A reforma tributária que deve começar a tramitar no Senado prevê a implementação de um imposto seletivo sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente e deve incidir sobre bebidas e cigarros, por exemplo. Acompanhe. A taxa deve incidir sobre produtos como cigarros, bebidas e alimentos ultraprocessados. Por isso, o apelido Imposto do Pecado. O Imposto do Pecado é um apelido porque ele veio para normatizar e para ser cobrado em cima de produtos que são prejudiciais à saúde e prejudiciais ao meio ambiente. E o nome dele, técnico, é Imposto Seletivo. Então, tudo que for prejudicial à saúde, tudo que for prejudicial à natureza, teoricamente poderá recair o Imposto do Pecado, que é justamente para tentar fazer com que haja um desestímulo tanto no consumo de produtos ruins à saúde quanto aquilo que vai acabar prejudicando a natureza como um todo. É, se a discussão avançar no Congresso e a taxa for realmente implementada, como é o esperado, todos nós vamos ter que pagar mais caro pelos nossos pecados. E esse assunto ainda vai dar muito o que falar, viu? Pode ser, e a depender da disposição dos nossos governantes, que esse imposto comece a ser cobrado logo no ano que vem. E aí a gente vem com o problema porque todo o cenário da reforma tributária, ela ainda está, vai estar em vigência, o antigo e o novo. Então, para que não haja uma carga excessiva dos tributos, vai acontecer que, quando até 2027, mais ou menos, o tributo vai ser cobrado, mas ele vai ser ressacido. Depois de 2033, que é quando o IPI sai, que é um imposto mais ou menos semelhante ao que, ao imposto seletivo, ao imposto pecado, ele vai ser encerrado definitivamente só em 2033. Então, a partir de 2033 é que vai ter um, vai recair sobre todo e qualquer produto que esteja normatizado e não vai haver ressacimento. O economista Marcos Tavares explica que, além de aumentar a arrecadação do governo, o novo imposto pode ser uma ferramenta de saúde pública. Uma experiência parecida foi testada em países da Europa, onde existe o chamado sugar tax, ou taxa do açúcar, que onera aqueles produtos considerados nocivos à saúde. Pode ter diversos impactos, né? Porque a gente tem alguns itens que já são sobretaxados e o governo está anunciando que vai incluir mais itens, além de sobretaxar esses que já estão, como cigarros e bebidas alcoólicas. Aí entra no rol também os pesticidas e, por exemplo, o pesticida, e de fato ele tem impacto ambiental, ele pode gerar também um efeito cascata de aumento de preço, porque o produtor vai querer repassar para o consumidor final a elevação desse item. Então, a gente tem uma série de possibilidades aí, que está tudo em aberto, de ter impactos positivos, mas pode ter também impactos negativos no efeito preço da cadeia produtiva. O problema é que a história já mostrou que apenas sobretaxar certos produtos pode causar um efeito colateral indesejado. O aumento do contrabando para tentar fugir dos impostos. Fica mais atrativo trazer, de forma clandestina, sem pagar imposto, itens como o cigarro, que vai ser sobretaxado, e outros itens da cesta que o governo ainda vai dizer quais são os bens que vão ser sobretaxados. Então, obviamente, o produto que é feito de forma correta, pagando seus impostos no território nacional, ele vai ter uma concorrência desleal, que é o produto clandestino, muitas vezes uma cópia, que vai vir por outros caminhos, sem pagar taxa, nem a sobretaxa, ele vai pagar a taxa, o imposto devido, e aí ele entra com mais facilidade, porque ele está muito mais barato do que já é numa concorrência legal hoje, porque a empresa que paga todos os seus tributos acaba tendo um produto final com preço maior. A gente muda de assunto e fala agora sobre inteligência artificial. O maior evento de robótica da América Latina chegou ao Centro de Convenções de Salvador. Confira mais detalhes na reportagem colaborativa da TVE Bahia. De 7 a 10 de outubro, o público vai conhecer robôs e projetos de inteligência artificial promovidos pelas principais escolas e universidades da América Latina. Uma das diretrizes mínimas desse evento é que a gente não pode ter robôs aqui que sejam controlados por humanos, não tem controle remoto. Todos os robôs são aqui movidos por inteligência artificial e para desenvolver missões mais difíceis, que realmente demandam da inteligência artificial. Então a gente não tem guerras de robôs, lutas de robôs, porque não demandam tanta inteligência artificial. A gente tem aqui desafios como o que vocês estão vendo aqui nesse ambiente, que é uma casa. Então os robôs aqui estão sendo preparados para um dia se tornarem robôs de serviço que estejam nas nossas residências, atendendo as nossas universidades. Aqui os projetos estão sendo apresentados para a população, mas a competição entre as escolas e universidades também estimula o interesse dos alunos pela ciência e inovação, gerando novos negócios, talentos e investimentos em tecnologia. O primeiro lugar do campeonato de 2022 foi da cidade de Recife e este ano seguem animados para repetir o feito. No ano passado nós tivemos a honra de ter esse campeonato nacional e é muito emocionante. Os meninos acabaram de concorrer agora no round e eu estou bem emocionada porque eles fizeram uma boa pontuação. Eles são o primeiro lugar nacional e estão aí em busca desse bicampeonato esse ano. Alunos da zona rural do município de Arco Verde também trouxeram sua inovação. Desenvolveram o projeto Trânsito do Bem, Cuidando da Vida. Nesse robô aí, onde eles recriaram, eles pensaram em colocar um semáforo, esse semáforo, onde os idosos, quando os idosos fossem passar, o semáforo dava o sinal, o robô dava o sinal justamente só para esses idosos, né? Tanto para esses idosos, também juntamente com essas pessoas com necessidades específicas. Alguns projetos são bem surpreendentes, como por exemplo, o robô Bill, que é capaz de executar as principais tarefas de casa, como por exemplo, arrumar uma cama ou ainda lavar os pratos. Tem também um pet que adora dançar e responde a todos os comandos. Dança um pagode. Dança um pagode de novo. Isso, muito bem. Você deu uma patinha. E tem um trio elétrico que dá voltas em Salvador. É um trio elétrico onde ele passa pelos principais pontos turísticos de Salvador. Aqui ele passa pela Cidade Baixa, ali no Farol da Barra, a Cruz Caída, o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda e finalizando ali no Teatro Castro Alves. Não podia faltar o robô que joga futebol. Nossa competição aqui é do Small Size League, a categoria da F-180. Ela é uma categoria da Robocup. E o intuito aqui é a gente jogar futebol com esses robôs, usando seis robôs de um lado, seis robôs do outro lado, um time contra o outro, seguindo regras comuns do futebol. Os nomes dos campeões brasileiros e latino-americanos em diversos desafios para robôs inteligentes serão divulgados no último dia da competição. A expectativa é que durante os cinco dias, pelo menos duas mil pessoas participem das atividades de robótica 2023, que tem programação 100% gratuita. O SB Notícias vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco, você vai ver que a descoberta de um fóssil de aproximadamente 142 milhões de anos colocou Sergipe no mapa dos dinossauros do Brasil. Ainda na edição de hoje, o N Verifica, nosso espaço de checagem de fake news. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. A gente volta já. Amanhã minha amiguinha vai dizer que meu cabelo é ruim. Ano que vem, vou chamar todo mundo para o meu aniversário, menos ele. Eu é que pareço uma princesa. Não ela. Um dia, ele vai atravessar a rua quando me encontrar. Se ninguém nasce racista, ensina a gente a fazer um futuro diferente? Uma campanha, Defensoria Pública da Bahia. O Bolsa Família voltou, e voltou ainda melhor. Serão 600 reais por família, mais 150 reais para cada criança de 0 a 6 anos, e mais 50 reais para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte, a minha família foi destruída. Ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha. Nas partes mais importantes, eu queria ela aqui, e ela lutar. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Público do Estado da Bahia. Estamos de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no UESB Notícias, primeira edição. No campus da UESB, em Itapetinga, o Laboratório de Agricultura desenvolve há duas décadas material genético de aves regionalizado. Recentemente, foi firmado um convênio com o Centro de Convivência e Desenvolvimento Agroecológico do Sudoeste da Bahia, o CEDASB, para a expansão e maior valorização do trabalho realizado pelo laboratório. A reportagem é de Thais Patês. As pequenas e médias produções agrícolas baianas serão fortalecidas com a parceria inédita entre o Laboratório de Aves do campus da UESB de Itapetinga e o Centro Agroecológico do Sudoeste Baiano, CEDASB. Há 20 anos, o Laboratório de Agricultura da UESB desenvolve material genético de aves regionalizado, que já foram enviados para mais de 30 municípios baianos e 11 estados do país. O convênio firmado com a CEDASB vai expandir ainda mais este trabalho e fazer a diferença na vida de centenas de produtores da agricultura familiar. É extremamente positivo, porque a CEDASB complementa esse trabalho, levando esse contato direto ao produtor. Então a gente participa de uma extensão mais direta e mais participativa. O CEDASB auxilia agricultores familiares da região, com assistência técnica e extensão rural. A UESB já doou para o Centro material genético de pintinhos e ovos fertilizados. Mais de 500 famílias devem ser beneficiadas com a parceria, que visa proporcionar segurança alimentar e econômica para essas comunidades, além da conservação e valorização das raças regionais. Esse convênio, em partida, a gente tem interesse de ajudar algumas famílias na questão da segurança alimentar dessas famílias e também dos guardiões dessas raças. Buscamos essa parceria que provavelmente vai virar um convênio e futuramente também uma coisa permanente de preservação de raças. O Labeave atua com o processo de produção e conservação genética de aves e já possui cinco raças de aves regionais, apeloco, meia-perna, caneludo, ducatolé e carne negra. Além disso, o laboratório é destaque no norte e nordeste do país, como um dos maiores centros de diversidade de raças nativas. É um trabalho bem interessante, porque a gente vai descobrindo na Bahia a riqueza genética que a gente tem e que a gente desconhece. Aí a gente traz aqui para a universidade, junto com os alunos, a gente começa a estudar potencialidade, começa a publicar alguns trabalhos mostrando que aquele material que é desvalorizado nas propriedades, porque tem um padrão da gente aceitar o que a mídia às vezes nos apresenta como produtivo e a gente já está no quintal. A gente só precisa cuidar dele, da alimentação e isso tem dado um resultado positivo. Outras aves também são encontradas no setor, como pato, codornas, peru e avestruz. Todo o trabalho desenvolvido no Labeave objetiva chegar ao pequeno produtor, um processo que tem a participação dos estudantes e fundamenta o tripé da universidade pública, o ensino, a pesquisa e a extensão. Esse trabalho é essencial que a extensão seja prioritária, porque a gente precisa pegar o que a gente desenvolve no laboratório e colocar na mão do pequeno produtor. A nossa ideia é trabalhar com a pequena e média propriedade, que de um modo geral ela é desassistida no país e ela precisa desenvolver atividades rentáveis. Isso é importante e é importante que o nosso aluno perceba isso, esteja envolvido nesse processo. Aqui nós temos uma equipe muito boa hoje, nós temos bolsistas, nós temos estagiários e de um modo geral todos eles têm contato com esses produtores, recebem aqui, conversam com eles, acompanham, sabe? Então eles participam de todo o processo conosco. Amanda Ferreira é estudante de zootecnia na UESB e estagiária do laboratório há dois meses. A avicultura não era uma área que eu tinha tanto contato e desde que eu entrei aqui as experiências que eu venho adquirindo estão sendo de grande importância para a minha formação acadêmica, né? Porque embora a gente tenha essa rotina do manejo que eu já citei, todo dia eu aprendo alguma coisa diferente, todo dia é diferente. A estrutura do Labeave conta com área de produção, reprodução, pinteiro, frigorífico e incubatório com capacidade para cerca de dois mil ovos. E foi no incubatório que Micaela, estudante de zootecnia, fez a foto que ganhou o terceiro lugar no concurso de fotografia Outro Olhar Zootécnico, promovido pela Associação Brasileira de Zootecnia. A foto que eu consegui ganhar na premiação na categoria estudante, eu fiz neste laboratório fazendo ovoscopia, que é onde a gente identifica se o ovo está fecundado para dar continuação com ele na incubadora. É muito importante para nós zootecnistas, eu futuro ainda, pois a gente acompanha todo o processo desde do nascer ali, da colocação do ovo, da fecundação até o nascimento, aí depois vem toda a nutrição, né, para estar gerando alimento aí para o mundo. Um trabalho que impacta a vida de quem está dentro e fora da universidade. Esdras, que é criador da galinha sertaneja Balão, conta que recebeu uma palestra do Labeave em sua propriedade, que teve a presença de mais de 40 produtores da região. E a universidade entra nesse processo, né, de nos ajudar a determinar critérios, né, qual a melhor ração, qual o ganho de peso, qual a conversão alimentar, qual a produtividade real desta ave. Entra agora com toda a fase científica para embasar, né, e definir um padrão para esta raça, que hoje já tomou conta de todo o Brasil. Agora, a expectativa é que, com o convênio, o trabalho do laboratório seja ainda mais valorizado. É o que a gente quer, o reconhecimento de que o material nativo nosso, ele é compatível com o material externo, que é muito bom. Mas quando o produtor percebe que ele pode produzir sem que haja dependência de material genético externo, ele começa a valorizar o que tem. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje, em Vitória da Conquista, o tempo é ensolarado. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16 e a máxima de 30 graus. Amanhã, o dia segue ensolarado. Os termômetros registram a mínima de 18 graus e a máxima de 33. No sábado, o sol deve predominar em Vitória da Conquista. Os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 29. Agora, vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, sol com poucas nuvens. Os termômetros variam entre 20 e 32 graus. Em Itapetinga, o dia é ensolarado. As temperaturas variam com a mínima de 20 graus e a máxima é de 33. Em Ituaçu, nesta quinta-feira, o tempo é aberto e com poucas nuvens. As temperaturas oscilam entre a mínima de 18 e a máxima de 31 graus. Um fóssil de apenas 2 centímetros, com características dentárias na forma e na textura, colocou Sergipe no mapa dos dinossauros do Brasil. Trata-se do primeiro registro documentado deste tipo no Estado. A descoberta do vestígio de aproximadamente 142 milhões de anos foi feita por cientistas da Universidade Federal de Sergipe. Acompanhe. A primeira pista que me trouxe a esse local, aqui no Alto de Japoatã, Baixo São Francisco, foi um artigo de 1936 que pontuava a ocorrência de alguns fósseis nessa região, bivalves, restos de concha, material vegetal. A partir dessa pista, eu passei a vir aqui duas ou três vezes por mês, por morar aqui na cidade de Japoatã, e coletei alguns materiais fósseis, restos de escamas, ossos fragmentários, alguns restos vegetais e alguns dentes. Todo esse material foi levado para o Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal de Sergipe para realizar identificação, classificação e catalogação. E foi aí que nós descobrimos a primeira ocorrência de dinossauro aqui em Sergipe. O Laboratório de Paleontologia da UFIS existe desde 1978, onde vem se destacando desde então com pesquisas na parte marinha da nossa bacia, descoberta de uma diversidade de grupos, dentre o filo molúsculo, braquiópedes, crustáceos, foraníferos, ostracodas. E mais recentemente, a partir de 2014, a gente vem fortalecendo pesquisas na parte continental da bacia, que culminou com a descoberta, o primeiro registro de dinossauros na nossa bacia, no nosso estado. E como identificamos esses fósseis? Fazendo comparações com outros fósseis já conhecidos na literatura paleontológica, com base na forma, no tamanho, na textura. E isso permitiu constatar que se tratavam de dentes de dinossauros que viveram há aproximadamente 142 milhões de anos. Se trata de um fóssil pequeno, com aproximadamente 2 centímetros de altura, por meio centímetro de largura. Apesar do pequeno tamanho, ele apresenta características específicas de seu formato, que nos permitiram identificá-lo como pertencente à família dos espinosaurídeos. Entre essas características, eu posso citar o grau e a direção da curvatura que o dente forma, além de uma ornamentação chamada de flautas, presente na coroa do dente. Essa descoberta não só colocou o estado de Sergipe no mapa do Brasil, entre aqueles que têm dinossauros, fósseis, como também foi importante achar por ter sido o fóssil de espinosaurídeo mais antigo da América do Sul. Esses fósseis também estão sendo preparados no laboratório do Progeologia. A preparação vai ocorrer com a retirada do sedimento em que o fóssil foi depositado. E, posteriormente, nós vamos fazer a identificação. Que por serem macrofósseis, que são fósseis de um tamanho maior, ele fica fácil a identificação sem microscópio ou algum material mais específico. Então, nós podemos utilizar lupa ou identificar até a olho nu. Desde 2012, o Progeologia vem estudando aqui o alto de Japoatã, inicialmente com foco voltado para a geologia do reservatório, onde esses afloramentos nos ajudam a entender o comportamento dos reservatórios que acontecem aqui na Bacia Sergipe Alagoas, em subsuperfície. A partir dessas novas descobertas fósseis, isso potencializa a abertura de novas linhas de pesquisa para o laboratório. Uma vez que essas descobertas são peças de um quebra-cabeça que ajudam a remontar a paleogeografia de épocas longínquas aqui dessa região. Os estudos que estão sendo realizados estão sendo desenvolvidos em duas áreas, a paleontologia de vertebrados e a paleogeografia, que é a reconstruição dos ambientes geológicos daquela época. No momento que nós entendermos as duas relações, nós vamos compreender qual a rota que esses animais estavam seguindo, em termos de migração, porque essas mesmas espécies são encontradas na Europa, na África, Egito, Marrocos e centro da África, em Sergipe agora, no Ceará e no Maranhão. E se nós compararmos as idades relativas dos achados, em termos das camadas que foram datadas, nós temos aí uma migração ao longo do tempo em diferentes estratos geológicos. Com isso, o objetivo é desenvolver novas pesquisas com um foco nos dinossauros de Sergipe. Isso pretende ser levado para as escolas do município de Japoatã, ser levado para aproveitamento em termos de desenvolvimento turístico, desenvolvimento cultural, de entender o passado. Essas e outras pesquisas você confere no Unibesciência todo sábado, 1h30 da tarde, aqui no seu canal 4.1. O WESB Notícias vai para mais um intervalo no próximo bloco. Veja o que é mentira e o que é verdade entre as notícias que circularam na internet nos últimos dias. É o quadro ON Verifica, nosso espaço de checagem de fake news. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí. Pesticidas podem causar muitos danos à saúde. Os resultados de baixa fertilidade e doenças como o câncer são algumas das consequências do autoconsumo dessa substância. Por isso, métodos alternativos que são eficazes e acessíveis para a detecção de pesticidas estão sendo estudados por pesquisadores na WESB. Realizado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências de Alimentos, o trabalho está desenvolvendo uma técnica para detectar as substâncias por meio de biosensores e o uso do criogel. Bom, pessoal, os resultados dessa pesquisa indicam que é possível produzir um biosensor para identificar pesticidas. Nós vamos conseguir com isso fazer métodos mais baratos para poder identificá-los em amostras de alimentos, solos e água e com isso conseguir produzir alimentos mais seguros e ter maior garantia de qualidade na utilização de solo e água pela população. O estudo conta ainda com a parceria da Universidade Iowa nos Estados Unidos. A ciência da WESB ao alcance da sua mão. Acesse www.wesb.br barra ciência na WESB Por causa das fake news, nós acreditamos que a Covid era somente uma gripe. Por isso, acabei perdendo toda a minha família. Esposa, irmão gêmeo, sogra e sogro. Minha esposa estava grávida de oito meses. Era a realização do sonho dela. Ela lutou muito para ser mãe. E hoje eu tenho que criar meu filho sozinho e tenho certeza que se não fosse as fake news, a minha família estaria aqui ainda. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal. Crianças podem encontrar perigo aonde quer que elas vão. Às vezes no alto, às vezes no chão. De uma maneira ou de outra, aqui ou acolá. Onde mais o perigo poderá se ocultar. Você nem pode imaginar. Para proteger seus filhos, os pais prestam atenção. Mas há perigos que são visíveis. E outros que não são. É impossível evitar os perigos que as próprias crianças procuram. Mas você pode sim, evitar que os perigos as encontrem. Proteja sua criança. Vacine-a. Você pode salvar sua vida. Chuta que é macumba. Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco, para limpar a família. Tem sorte de ser negro. Nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute. Se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o Racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. Hoje, 12 de outubro, é dia das crianças. Nessa data, é tradição que os adultos presenteiam os pequenos com os mais variados brinquedos. E na hora de escolher o presente da criançada, os brinquedos educativos são uma ótima alternativa. Já que além de garantir a diversão, eles estimulam o desenvolvimento de habilidades psicomotoras. Confira na matéria de Gabriel Pires. O Dudu tem três anos e adora brincar. Mas quem pensa que só os carrinhos agradam ele, se engana. Dudu gosta mesmo é de desafios. Por conta disso, os papais Raquel e Eberson resolveram estimular a criatividade, o raciocínio e a atenção do seu pequeno, com a utilização de brinquedos educativos. Eu comecei a utilizar a partir dos três meses, porque a gente escolheu não fazer uso de telas com ele até os dois anos. E eu vejo que a melhor forma de aprender é brincando. Então, eu dava a ele a oportunidade de acesso a esse material, para que ele aprendesse da melhor forma possível, que era brincando. A adaptação foi bem rápida e logo ele se desenvolveu. Aí chegaram mais brinquedos e a dificuldade foi aumentando. O resultado foi positivo. Dudu desenvolveu a coordenação motora, força, equilíbrio e um expressivo ganho cognitivo e de raciocínio. Eu acredito que a utilização de brinquedos educativos possibilita que ele aprenda da melhor forma que tem, né? Que é a melhor forma de aprender, como eu disse, é brincando. E ele conseguiu desenvolver muito melhor a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa. Mais do que a melhoria do raciocínio, atenção, expressão e memória, os brinquedos educativos auxiliam em outros aspectos da vida infantil, como a sociabilidade e a interatividade. E quando utilizados em grupo, ajudam os pequenos a superar a timidez. Esses brinquedos, eles auxiliam no desenvolvimento de vários domínios cognitivos. O que é o domínio cognitivo? São essas habilidades que a gente precisa para se desenvolver ao longo da vida, né? A brincadeira, de modo geral, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, aqui a gente vê diversos brinquedos, né? E também em casa a gente pode elaborar, não precisa ser muitas vezes um brinquedo muito, né? Cheio de construções, mas um brinquedo mais simples que ajude no desenvolvimento desses domínios cognitivos, né? Funções executivas, psicomotricidade, né? Auxilia na aprendizagem, né? Das relações sociais, sociabilidade e diversas outras questões que precisam, que são necessárias para o desenvolvimento humano. E pensando na utilização desses instrumentos, em 2021, Mônica viu uma oportunidade e criou a empresa Pelonguinhos Brinquedos Educativos. De forma virtual, o negócio atende pais e responsáveis em busca de brinquedos que fomentem o desenvolvimento infantil. Na verdade, nós temos três épocas do ano, né? Que é bem forte para o brinquedo educativo. Início do ano, a volta às aulas, as escolas estimulam muito esse uso. Dia das Crianças e Natal são épocas bem quentes. E a gente tem percebido, né? Já temos quase três anos de loja, que cada vez mais a procura por brinquedos que vai aliar a diversão e o aprendizado tem aumentado bastante. E existem brinquedos para cada idade. O recomendado é que crianças de até dois anos usem os que estimulem a visão. Já os brinquedos que trabalham a coordenação motora são indicados a crianças de dois a quatro anos. A partir de cinco anos, já é hora de utilizar os brinquedos que incentivem o lado lúdico. Cada brinquedo, geralmente, quando a gente vai adquirir, ele tem marcando a faixa etária, certo? Crianças, por exemplo, de zero a três anos, a gente já trabalha bastante essas habilidades de encaixe, psicomotricidade, né? E isso vai mudando e se adequando de acordo aos marcos do desenvolvimento. Então, é interessante você perceber se a sua criança já tem aquela habilidade desenvolvida ou não. E está trazendo esses brinquedos para dentro de casa para começar a estimular isso, né? De acordo a cada faixa etária. E devido às potencialidades dos brinquedos, a procura por eles está em crescimento, principalmente em época de dia das crianças. Ó, aqui a gente trabalha com brinquedos a partir de um ano de idade. Então, a procura vem, né, para a primeira infância, é o grande forte, né, de 12 meses até 6 anos. É uma procura muito grande. A partir de 6 anos de idade, a gente começou a trabalhar, inclusive, recentemente, né? A gente tem um ano e meio, mais ou menos, que são os jogos. Então, hoje, a gente consegue trazer brinquedo educativo para os bebês até os adolescentes. Você recomenda brinquedos educativos para outros pais? Sem dúvida. Foi a melhor escolha que eu tive de proporcionar isso a ele. O ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp, 7734248766. Outras informações, você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente feriado para você. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Música de qualidade, informação com responsabilidade. Valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em GQE, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Música de qualidade, informação, formação e conhecimento. Música de qualidade, informação, formação e conhecimento.